Já tem um tempo o pessoal tem me pedido para fazer um tutorial, um vídeo, falando como gravar a guitarra no computador. Afinal de contas, isso tem ficado cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia, as lives e gravações online ficaram bem mais populares. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando passo a passo o que você necessita tanto de hardware quanto de software. Nada muito mirabolante, nada muito complexo, apenas para você conseguir gravar sua guitarra em casa, fazer a DM com os amigos, gravar seus vídeos no YouTube, ok? Depois da vinheta. Bom, vamos começar primeiramente com o que você realmente precisa para poder fazer essa gravação. E eu já adianto, procura o melhor possível dentro do seu orçamento, dentro daquilo que você tem, porque como é um equipamento enxuto, qualquer um deles que for ruim ou que não atender, pelo menos as necessidades básicas, vai te dar muito mais trabalho do que o prazer de estar fazendo a sua música. Primeiramente, uma boa guitarra, um bom cabo. Depois você precisa de uma interface de áudio, também comumente chamada de placa de som. Evite aquelas placas muito baratinhas, que vêm da China. Com a experiência que eu já tive, elas produzem muito ruído, elas produzem um som de má qualidade, entregam um som que, na minha opinião, não é nem mínimo para você poder estar fazendo um trabalho legal. Depois, para fazer a gravação, você precisa de uma DAW, que é a Digital Audio Workstation, que é um programa de gravação de áudio. E, por fim, você precisa de um software de emulação de amplificador de guitarra. Agora, vamos lá. Vou fazer algumas indicações que podem te dar um notch na hora de escolher a ferramenta que você precisa. Quanto a hardware, computador ou notebook, pelo menos um em cinco viria bem, para você não ter problemas de lag ou de não conseguir rodar algum plugin, né? Quanto mais RAM, melhor. Pelo menos um mínimo de quatro, né? Quanto a interface, eu indico algumas marcas que, no geral, que eu uso, que alguns amigos usam, funcionam, não dão tanto trabalho, não complicam tanto as coisas. FoxWide, se você conseguir, é uma excelente placa de entrada, a mais baratinha já vai te servir. A mais baratinha da FoxWide. Já vai te servir bem. Atualmente, eu estou usando uma Maki, também, bem interessante. É a Maki Onix Producer. Eu sei que ela tem uma versão que se chama Actist, que é mais reduzida, consequentemente mais barata. Tem amigos que usam a Behringer e funciona legal também. Por fim, procurem placas que tenham o driver ASIO próprio. O que é o driver ASIO? Ele é um protocolo de comunicação, vai fazer a comunicação entre o hardware e o computador, o sistema operacional. Então, essa comunicação tem que ser bem feita. Ela não pode ser emulada, como é o caso do ASIO For All. Muita gente utiliza, funciona, não é dizer que não funciona, mas não é o ideal. Procure alguma que tenha o driver nativo, dá uma pesquisada na internet que você vai encontrando. Quanto a DOL, qualquer uma do mercado funciona nesse sentido. Eu utilizo o Weeper, indico, aconselho. É um software que, se você já não tiver vícios de outras DOLs, ele é de fácil aprendizagem. Você tem um tempo de teste que não expira. E se você optar por comprar, ele é um software barato. Mais barato que a grande maioria das DOLs. Enquanto a software, tem vários free na internet. Não tem necessidade de estar craqueando, nem nada do gênero. Eles são realmente gratuitos. Tem versões dos softwares mais famosos, como Amplitube, Guitar Rig. Tem versões free desses softwares. Também dá pra começar, tá ótimo. Eu vou indicar o Blue Cat Free Amp, porque ele traz três versões de amplificadores. Clean, Crunch e um driver mais pesado. E ele tem uma sonoridade bem interessante. Ele já vem com emulações de caixa. Não precisa você estar configurando isso. Então, pra quem está começando nessa área, é melhor ser mais prático. Plugou, tocou, funcionou. Então, definido as coisas que você precisa, vamos para as configurações. Primeira coisa que você precisa fazer, é instalar o driver da sua placa. Você vai lá no site, baixa o driver mais atualizado, né, pro seu sistema operacional, e instala ele. Quando você fizer isso, a comunicação entre a sua placa e o seu sistema operacional vai estar funcionando. Aí sim que você vai conseguir fazer com que o Reaper entenda a sua placa de som. Aqui, na minha FoxWrite, ela traz essa tela de configuração. Eu geralmente coloco aqui o Sample Rate em 44100, e o Buffer Size em 128, pra ter pouca latência. Eu não vou entrar em detalhes do que isso aqui significa, porque esse vídeo é pra ser um pouco mais prático, menos teórico. Agora aqui no Reaper, a gente vai vir, você vai clicar Ctrl P, ou vem em Options, Preferences, da forma que você achar melhor. Você vai vir em Audio, Devices, certo? Aqui provavelmente vai estar alguma coisa assim. Se você instalou o driver da sua placa, ela vai aparecer aqui, beleza? ASIO. Então, aqui eu já estava a minha FoxWrite, certo? Quanto à instalação do plugin, tem algumas coisas que podem parecer confusas, mas com o tempo você vai entender bem como é que funciona. Plugin é um software externo que vai se conectar com a DAO. Então, você precisa instalar ele nos lugares certos dentro do computador, pra que a DAO entenda ele, pra que ela escaneie, que perceba que ele está presente ali dentro do computador e assim você consiga inserir. Existem duas pastas padrão do Reaper, que é arquivos de programa, VST Plugins, e arquivos de programa, Common Files, VST3. Então, nessas duas pastas, é pra onde vai a versão VST2 e VST3 dos plugins. Quando você for instalar o BlueCat FreeAmp, dá uma olhada se está direcionando pra essas pastas. Se estiver, vai estar tudo bem. O Reaper vai reconhecer. Se estiver indo pra alguma pasta estranha, você tem como configurar pra que ele mande pras pastas certas. Uma vez feito tudo isso, é pra coisa funcionar. Então, a gente vai vir aqui, inserir uma track. Se você não sabe como, basta dar dois cliques aqui, ou Ctrl T. Você insere uma track. Segundo passo aqui, inserir o plugin. Você vai clicar aqui nesse botãozinho FX, né? E se você instalou corretamente nas pastas certinhas, ele vai aparecer. Aqui, eu vou pegar ele aqui no meio desse monte aqui que eu tenho. Aqui está o plugin BlueCat FreeAmp, certo? Segundo passo, você vai armar a gravação. Bom, magicamente, a minha guitarra apareceu aqui. É uma Ibanez RG. Conectada aqui na segunda entrada da minha placa de som, certo? Via P10. Aqui, no caso, na verdade, eu estou passando por um direct box. Mas não é extremamente necessário, não. Pode plugar direto na placa que vai funcionar legal. Vamos dar uma sacada aqui no som do BlueCat. Aqui, no caso, ele traz três simulações. Clean, que seria como se fosse um Fender, talvez. Driver, que claramente a gente vê que é um Marshall. E esse Modern aqui, que é 5150, talvez. Não sei. Vou garantir um pouquinho. Vou aumentar aqui. Vamos sacar aqui agora o som desse Marshall. Vamos sacar aqui agora o som desse Marshall. E vamos dar uma testadinha aqui nesse Modern. Então, daqui, para você poder fazer a sua gravação, é um pulinho, né? Vamos colocar aqui no Clean. Cara, mais simples que isso não tem como. É só clicar em Rec. Nesse lugar aqui, você arma a gravação. Nesse lugar aqui, você grava. E aí É só clicar em Rec. É só clicar em Rec. Aí, ou você clicar em Stop, ou clicar na barra de espaço, né? Salvar. E pronto. Tá gravado. Tchau. 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 Se você configurar direitinho a sua interface de áudio, instalar corretamente o plugin, não tem muito segredo, beleza? Galera, vou pedir para vocês, se puderem deixar o like, comentar, me segue aqui nessas redes que apareceram aqui nas redes sociais, porque vocês ficam antenados aí com os vídeos que forem saindo, porque nem sempre o YouTube entrega, mesmo quando você pede notificação. No mais, é isso aí. Obrigado por ter vindo aqui até o fim do vídeo. Espero que esse seja o útil. Se você puder compartilhar com os amigos, manda ver. Abração e até mais. Tchau.